Foi concluído o inquérito que investigou o assassinato da atleta Lavínia Scarlett Torres Oliveira, de 25 anos, na cidade de Matipó. Só de mostrar essa imagem da bike aí, você de casa deve estar se lembrando do caso, né? De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início no dia seguinte ao desaparecimento da vítima, que saiu de bicicleta na manhã do dia 5 de maio para pedalar e fazer compras, mas não retornou. Essa é a imagem do moço que depois foi encontrado com a bike, né? O jornalista TV Leste acompanhou o caso aqui à época, né? Um caso emblemático, inclusive, né? Uma coletiva de imprensa foi realizada nessa segunda-feira, conhecida como ontem, e o delegado Fábio Freitas, ele falou sobre a conclusão desse inquérito, né? A gente vai repercutir aqui a fala dele. Põe ele para falar aí, Bebiano, por favor. Entendemos que não há mais qualquer dúvida em relação a essa autoria. Ele confessa parcialmente para policiais, faz uso do seu direito constitucional de permanecer calado, em sede de delegacia, mas confessa para policiais parcialmente que atacou, que o objetivo era a subtração de bens, que amarrou, mas que ele não seria o autor do crime fatal, o que é completamente incompatível com todos os elementos de formação coletáveis, em especial agora, com essa prova cabal em relação à atuação dele quanto ao crime sexual. O entendimento foi de que ele cometeu o crime de estupro com resultado morte, e após esta morte da jovem Lavínia, ele subtraiu seus bens e também ele levou o corpo um pouco mais, fez um arrasto de corpo para um local que ele ficasse oculto. Então, os crimes que ele foi indiciado foram os crimes de estupro com resultado morte, o crime de ocultação de cadáver, porque a vítima já estava sem vida, o entendimento pelo crime da subtração foi o crime de furto. Ele é autor de crime de roubo em São Paulo. Posteriormente, ele comete um crime de estupro. Quando algumas pessoas chamam a polícia, os policiais chegam ao local, vêm uma bolsa de uma jovem, seguem em frente dentro de um prédio e encontram o momento que ele já estava praticando o crime, essa jovem já estava machucada, com seu corpo desnudo, partes íntimas já desnudas e é preso em flagrante. Já dentro do presídio, depois de preso em flagrante, ele também é autuado pelo crime de tráfico de drogas, local que ele guardava dentro do presídio, grande quantidade de material entorpecente e também é autuado como autor do crime de tráfico de drogas. Equipeã, eu vou chamar o Lucas aqui, mas antes de chamar o Lucas, me permita só uma fala sobre a conclusão desse inquérito aí, da morte da atleta, do estupro. Depois de ouvir o delegado falar esse currículo aí, que a pessoa já tinha cometido outros crimes nesse sentido, eu fico pensando aqui, como é que deve estar a cabeça do esposo da Lavínia, né? E da família dela, né? Quer dizer, ela vivia como atleta, tranquila, mas tinha alguém que já era contumaz na prática de crime que estava próximo a ela lá e levou a vida dela. Quer dizer, por que esse camarada estava solto, né? Deve intrigar realmente os familiares, né? Porque a gente fica intrigado com isso, né? Aí ele começa, mas você quer que todo mundo fique preso? Eu não quero nada. Eu só quero que as pessoas deixem as outras viverem em paz. Que crueldade, que covardia desse moço. Que frieza, né? E olha a gravidade desses crimes. Além de levar a vida da moça, né? Um domingo eu vou comprar as coisas e volto pra almoçar. Eu trago as coisas. Pode deixar que eu trago as coisas no supermercado. E depois da moça morta, ainda subtrai o patrimônio dela antes de matar. Tá lá o delegado afirmando a questão do crime sexual, né? da violência sexual contra ela. É, vai tomar uma pena apesar disso mesmo isso aí. Obrigado, viu, equipe?